O Vasco entra em campo, mais uma homenagem para a Denner. A camisa 10, que era dele, está ausente. Jean, o substituto, usa o número 21. O Flamengo entra em campo, a massa rubro-negra delira. Vai começar o jogo mais esperado desse quadrangular. O Maracanã lotado assiste a um primeiro tempo carregado de faltas. Cada jogada é disputada como se fosse a última da partida, a decisiva da partida. O Vasco é mais defesa, tem um ponto de vantagem. O empate é um bom negócio. A responsabilidade de buscar o ataque é do Flamengo. Mas o segundo tempo traz uma boa surpresa para os vascaínos. Logo aos seis minutos, a trave salva o Flamengo primeiro. Quase salva na volta, mas a bola acaba entrando. Gol de Pimentel, 1 a 0. Em vez do Flamengo, é o Vasco que perde a cabeça. O Luizinho, que já tinha cartão, faz falta sem necessidade. É expulso. O Flamengo cresce para cima do Vasco. Tem um gol de Nélio anulado. Tem a barreira de Carlos Germano pela frente. Mas também tem o perigo de levar o segundo gol. Maior ainda depois da expulsão de Rogério. Foi aí que começou a brilhar a estrela de um jogador que parecia não estar em campo. Charles era um atacante nulo, ofuscado no meio da segura zaga do Vasco. Isso até que Valdeir escapa pela direita. Cruza e do nada surge o toque do artilheiro. Simples, decisivo, definitivo. 1 a 1. E melhor, três minutos depois, Nélio é derrubado na área. O pênalti é cobrado por ele, Charles. Com calma, a categoria deslocando o Carlos Germano. O mundo rubro-negro é só festa. Agora o campeonato tem um novo líder. 2 a 1 Flamengo. Uma vitória com a cara do Flamengo. Com garra, com sorte, de virada, quando tudo parecia perdido. Finalmente o Flamengo tira a vantagem do Vasco. E definitivamente põe fogo nesse quadrangular. Aguenta, coração! Tchau! 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 Tchau!